Olá pessoal, meu nome é Debra Leone, eu sou terapeuta de escomeopata. Estou aqui hoje para falar de mais um floral, eu vou falar do Rockwater, que é o único floral que não é feito da energia da flor, ele é feito da água que é retirada da nascente. Ele é muito indicado para aquelas pessoas que têm uma obstinação extrema, chegando ao ponto da autoflagelação. São pessoas muito rígidas, muito inflexíveis, que têm uma autocobrança muito grande, que querem tudo perfeito, e aí como o seu corpo físico passa a atuar de acordo com o seu mental, elas passam a ter dificuldades de movimento, problemas articulares, rigidez na articulação, dor muscular, dor na coluna, artrose, osteoporose. Geralmente são pessoas muito hipocondríacas, e esse floral vai atuar desde a sua vida na fase uterina. Então, ele vai servir para situações em que você tem um mental muito cristalizado, não aceita mudanças, e ele vai trazer maior leveza para a pessoa, maior flexibilidade. Então, ele é muito indicado para pessoas assim. Se você tem esse padrão, pense num floral, que o floral traz muita energia de harmonização. Então, assim, eu faço atendimento online, pela chamada em vídeo, né? Querer uma consulta é só entrar em contato. O floral a gente vê, a gente coloca na fórmula até seis essências, do que realmente a pessoa está precisando ali para fazer uma mudança, uma harmonização. Eu atendo com meupatia, com baralho cigano. Então, se quiser olhar o meu site, né? É Debra Leone Terapias Holísticas, tem o canal no YouTube, tá? Então, gostando do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo!